Da Arsico Telaria, apresentar essa joia, isso aqui é uma joia viu pessoal, dá uma olhada, que punhal, 26,5 de lâmina, ele é feito daquelas molas de fusca, um cabo todo trabalhado, tudo reciclado viu, ele é muracatiária madeira e os anéis aqui são alumínio, guarda inox, essa bainha em couro, coisa chique mesmo, aí fica esse espetáculo, para quem é colecionador, ou até mesmo para quem vai precisar sangrar um bichinho para se alimentar, beleza, muito obrigado, estou sempre à disposição, que Deus abençoe todos nós.